E foi dado o recado aí com relação... É uma problemática essa questão da iluminação. Esperar que o governo do Estado possa colocar em breve o projeto que vai fazer uma repaginada nesse sistema de iluminação, será um novo sistema de iluminação, e também fazer uma nova camada asfáltica, quem sabe com até espaço para ciclovia. Esperar o governo do Estado, quem sabe, nesse contexto aí, já com relação à iluminação, dado o recado aí para o pessoal do município, do governo, fazer aí uma manutenção e melhorar mais o sistema de iluminação ali naquela localidade. Manda um abraço aí para o pessoal que está ouvindo aí na Rádio Caste. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência, pela sintonia. Obrigado aí. Mandar um abraço aqui para o Ribamar Xavier. Alô, Ribamar! Um abraço aí para você, Ribamar! E também o Clébio Leite vai estar aí às quatro da tarde na Rádio Caste, também na Ação da TRFM, ele junto com o Moreira também, logo após o jornal. Moreira, logo após o jornal. E o Vantuiu Rodrigues mais o Tiago Cedinho, antes do Luiz Alves, já acordar aí com o Luiz Gonzaga e convidados. Aí vem o programa do Ivan Tuíu Rodrigues. Então, você está aí ouvindo o nosso jornal, sinta-se abraçado, porque nós vamos trazer, a partir de agora, as informações da nossa cidade Milagres e também da região do Cariri. São 12 horas e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está no ar o tradicional jornal Ponto de Vista. São 20 anos, mais de 20 anos no ar, com o jornal Ponto de Vista. Vamos trazer aqui as informações no nosso jornal aqui tradicional, as primeiras informações. Aqui mandar um abraço aí para o pessoal que está ouvindo ali no Distrito do Padre Cícero. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Mandar um alô especial também para toda a turma que está ouvindo aqui no Distrito do Rosário, ali na Vilinha também. Obrigado. Mandar um abraço para a Lucia. Lucia, um abraço para a Dona Nina, para a Queginal, nozinho ali no Gênero Papel 2. Alô, seu Cícero Félix, esposo e família. Também um abraço aí para o Rio. Alô, Dona Toquinha também, seu Mundinho. Um abraço. E, é claro, nós vamos trazer aqui informações, Samuel e ouvintes, do jornal Ponto de Vista, no nosso tradicional, falar aqui sobre a política na região do Cariri, que Camilo Santana é que vai dar o aval da candidatura ali, quem vai e quem não vai. Então, vamos aqui trazer a informação sobre as candidaturas no Crajubá. O ministro da Educação, Camilo Santana, a principal liderança da base aliada dos governos Lula e a Humana de Freitas, deve iniciar as conversas sobre as definições das chapas majoritárias, ainda abertas. Somente em maio, segundo a assessoria do deputado estadual David Raimundão, a informação foi revelada em uma conversa do deputado com Camilo no início de março. Falando no início da discussão no Estado, Camilo teria colocado Juazeiro como prioridade para iniciar a articulação. O ministro disse ainda que, em abril, iniciará as conversas com os partidos sobre a aliança e depois falará sobre as definições da chapa majoritária. A conversa teria sido incentivada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, depois de questionar David sobre a situação de Juazeiro. As articulações da base em Juazeiro continuam sendo feitas pelos pré-candidatos, pré-candidato do PT, deputado estadual, Fernando Santana. Em conversas com David, que reafirma sua pré-candidatura, Fernando ressaltou que a decisão final deve vir do ministro Camilo. David tem deixado claro que discuto com por chapa como pré-candidato a vice-prefeito. A posição de vice na chapa governista é especulada entre os nomes do ex-prefeito Arnaud Bezerra e seu ex-irmão Luiz Ivan Bezerra e o ex-deputado estadual Nelinho Freitas. Apesar das pré-candidaturas de Arnaud e Nelinho, os dois têm deixado claro que podem desistir para apoiar Fernando. No PT de Juazeiro, o nome de Fernando está pacificado. No Crato, em Crato, a discussão deve seguir a mesma dinâmica de Juazeiro e iniciaram de forma definitiva apenas em maio. Pelo menos, sete pré-candidaturas entre o PT e o Partido da Base Aliada estão colocadas. O prefeito Zé Ayrton Brasil tem repetido que a previsão do anúncio dos nomes que compõem a chapa majoritária para depois de junho, disputam as vagas os petistas Pedro Lobo, Eliana Estrela, André Barreto, Rondinelli Brasil, além do promotor aposentado Leitão Moura, recém-filiado ao PSB. O diretor da Hadassi, Rafael Branco, e também o presidente da Câmara, Flores Val Corialano. Especulações recentes colocaram Rafael, Leitão e Flores Val em disputa pela indicação do vice. A informação foi negada por Rafael. Em Barbalha, é a única do Crajubá que tem sua situação definida. Candidato à reeleição, o prefeito Guilherme Saraiva, do PT, já anunciou a permanência do vice-prefeito Vevé Siqueira na chapa majoritária. A decisão foi endossada por Camilo, Eumano e Fernando. Está aí a disputa eleitoral. Está todo vapor. Está aí, Samuel e ouvintes do Jornal Ponto de Vista. Está todo vapor e ainda a gente esperando como é que vai ser o resultado final. Está tudo nos bastidores da política, a todo vapor, não só aqui na cidade de Juazeiro, como também em Crato, mas todas as cidades estão debatendo aí, Samuel e ouvintes do Jornal Ponto de Vista, esses bastidores e vendo quem vai ser, quem vai disputar as eleições deste ano. Vamos trazer mais informações do nosso Jornal Ponto de Vista. Olha, meu dia é 28 minutos. Jovens cearense de 16 e 18 anos podem tirar o título eleitoral até o dia 8 de maio. Jovens de 16 e 18 anos que querem participar das eleições municipais deste ano até dia 8 de maio para tirar o título eleitoral que habilita o cidadão ou cidadã a exercer o direito do voto neste mês de outubro que vem. As eleições serão para escolher os representantes que ocupam os próximos quatro anos nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador dos municípios. Entre 18 a 22 de março, a Justiça Eleitoral realizou na Semana Jovem Eleitoral, eleitor, no caso deste ano, em 2024, nas redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Lançou também a campanha dedicada a estimular o voto dos jovens com o tema Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral. A sua voz vai fazer história. As ações especiais em escolas, com foco no público, os jovens também estão sendo desenvolvidos. Então, na interação com este público, a Justiça Eleitoral também destaca, que é o cidadão ou cidadã, que participa do processo eleitoral, fortalece a democracia. Então, ao voltar o cidadã e cidadãs, podem ajudar a mudar o futuro de sua cidade ou do Estado, e, por isso, a eleição é tão importante. É um direito conquistado, rapaz, é o voto, é um direito que todos nós temos, é o nosso poder de mudar, aquilo que nós acreditamos, principalmente mudar os nossos representantes. Então, você tem todo o seu direito de escolher aquele candidato, o candidato de sua preferência. Pois é. Vamos trazer mais informações do nosso jornal Ponto de Vista da Sundaterra FM. Nós queremos, desde já, fazer aí as informações do nosso jornal Ponto de Vista, dar o boa tarde. E você que nos acompanha, a gente quer agradecer aí pela audiência, pela sintonia aqui no nosso jornal Ponto de Vista da Sundaterra FM. Vamos dar uma passeada ainda na região do Cariri, continuar na região do Cariri. Olha só, o BP Raio, a polícia, o Raio, apreendeu três armas de fogo em Brejo Santo e leva dois à delegacia. Pois é. Duas pessoas foram levadas à delegacia de Brejo Santo após a polícia apreender três armas de fogo. O caso aconteceu no sul de Mucém, na zona rural de Brejo Santo. Após os policiais militares serem informados, uma pessoa estava vendendo armas de fogo na localidade. De acordo com os raianos, era o dono de um campo só site e eles foram até lá. O revólver calibre 38 encontrado na casa de Michelle Alves, enquanto as duas espengadas de calibre 12 estavam no outro local. Eles também levaram à 21ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Brejo Santo, o suposto dono das armas, Francisco, para os devidos procedimentos. Então, a polícia recebeu essa denúncia de arma, de venda de arma e foi até o local e encontrou essas armas e a pessoa, o suspeito, foi levado para a delegacia. Vamos trazer mais informações, Samuel e ouvintes, ainda na região do Cariri. Olha, as fortes chuvas que atingiram a cidade de Farias Brito entre os dias 2 e 3 de abril trouxeram uma série de transtorno à cidade, especialmente pelo aumento do nível do rio Cariúso. Diversos pontos da cidade ficaram alagados, lojas chegaram a ser invadidas pelas águas e as aulas também foram suspensas e familiares precisaram ser retiradas da área de risco. A Prefeitura de Farias Brito anunciou um conjunto de medidas que buscam mitigar os problemas que hoje são vivenciados no município, segundo nota divulgada pela municipalidade. Desde ontem ocorre a retirada de pessoas que estão em locais de risco, as aulas do município também foram suspensas. Também foram criados pontos de apoio nas escolas para a distribuição de água e alimentação àqueles que estão vulneráveis nesse momento. Há ainda suporte de equipes à assistência social para as famílias afetadas. A Prefeitura destacou que segue monitorando o nível do rio Cariúso como as condições meteorológicas do município. Destaca-se que, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, choveu cerca de 100 milímetros na cidade entre terça-feira e quarta-feira para hoje. A Fusema aponta que a cidade pode receber nova chuva, porém, com intensidade abaixo ao qual foi visto nos últimos dias. Então, a cidade de Farias Brito viu aí as casas serem inundadas e o rio também jogar muita água para fora, aliás, para dentro da cidade e isso trouxe aí um grande transtorno para a população. Vamos trazer daqui a pouquinho mais informações em nosso jornal Ponto de Vista. Olha, cinco municípios do Ceará recebem o selo pela adesão de políticas de igualdade social. Ao som dos aplausos e comemorações de representantes de Beberibe, Brejo Santo, Crato, Horizonte e o município aqui que ecoa, os municípios que ecoam lá no Palácio de Abolição, no caso, o Palácio da Sede do Governo do Estado. E durante a cerimônia de entrega do selo município sem racismo realizado pela Secretaria de Igualdade Social, foi na tarde dessa quarta-feira, dia 3. Então, a decoração reconhece que o compromisso assumido pelos municípios em prol da equidade racial e pela implementação de ações para o fortalecimento e valorização da população negra e povos das comunidades quilombolas. Como povos de terreiros e ciganos, o selo município sem racismo foi criado pela Lei Estadual 17704-2021, ainda no governo Camilo Santana. Pois é, olha só, a Justiça suspende greve dos professores da URCA, programada para começar oficialmente nesta quinta-feira, a greve dos servidores docentes da Universidade Regional do Cariri foi suspensa por determinação judicial. Aliminar que definiu a suspensão foi expedido pelo desembargador Washington Luiz Bezer, membro do Tribunal de Justiça de Ceará. Aliminar atende um pedido da Procuradoria do Estado e da Procuradoria da URCA. Detalhe-se que, na decisão, o magistrado também estabelece multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. pontua-se ainda que o Tribunal de Justiça de Ceará se estabelecer uma audiência de conciliação seja realizada no próximo dia 15 de abril. O encontro deve acontecer presencialmente na capital Fortaleza. Indica-se que, segundo informações repassadas até o momento, o Sindicato dos Professores da instituição, o Sindioca, apontou as atividades acadêmicas serão cumpridas seguindo o calendário estabelecido pela instituição. Uma nova Assembleia será convocada para amanhã, sexta-feira, quando serão discutidos os encaminhamentos em face da suspensão definitiva. Lembra-se que os profissionais haviam sido aprovados na Assembleia Geral, realizada no dia 27 de março. Os professores pedem a recomposição salarial, promoção dentro do plano de cargos e carreiras, melhorias na infraestrutura universitária, além do curso para docentes e para servidores técnicos administrativos. Salienta-se que a Universidade Estadual do Ceará também estava preste a entrar em greve, contudo, também a greve em seu movimento de greve já foi suspenso. A decisão de suspender também veio do Tribunal de Justiça em decisão assinada pelo desembargador Inácio Alencar Cortes Neto. Rapaz, você analisando assim, parte aí da educação do Estado está ameaçando greve, viu, Samuel? E o governo do Estado, governo humano, governador humano, precisa olhar com bons olhos essas decretações de greve, essas ameaças de greve e conversar e ouvir aí as demandas da categoria, porque nós estamos vendo aí muitos, agora o da UCA, tem uns professores da rede estadual, tem o DETRAN, então, várias categorias ameaçando greve aí junto ao governo do Estado do Ceará, então, é um fato que está chamando atenção a esse contexto, viu, Samuel? Olha, manda um boa tarde aqui para o Dejânio Bezerra, boa tarde, também para Maria Lúcia, os amigos que estão nos acompanhando aqui no Noticioso Jornal Ponto de Vista nas nossas redes sociais. É o Cícero Douglas, um abração aí a você e sua família, estou aqui em Minas Gerais, valeu! Tem também o Júnior Cardoso, que ele está em Pombal, na Paraíba, acompanhando a Nina Silva e muita gente aqui acompanhando a nossa programação. Enquanto isso, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, decidiu, portanto, ontem, quarta-feira, permitir que os deputados estaduais do PDT possam desfiliar do partido sem perder o mandato. A medida beneficia os parlamentares que entraram com a ação no TRE, pedindo autorização para ingressarem em outras legendas porque estavam sofrendo discriminação no PDT. O Ministério Público Estadual apresentou um parecer contrário à desfiliação por considerar que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. O parecer foi, porém, ignorado em relação aos deputados que se manifestam incômodos em permanecer no partido e que o discriminavam. Já os deputados que usaram a carta de anuência assinada pelo então presidente regional Cid Gomes não conseguiram o êxito na tentativa de deixar o PDT sem prejuízo ao mandato. As cartas de anuências foram anuladas pela direção estadual porque feria o Estatuto da Agremiação. Pois é, vamos lá. Inclusive, amanhã termina a janela, não é? Pois é. Vai para quem vem. Olha só, Samuel, o ex-prefeito Vaneu de Simão e também de Missão Velha, o Diego Feitosa, teve aí as contas desaprovadas. O futuro político dos ex-prefeitos do Cariri está nas mãos das câmaras municipais. Em Maurití, o ex-prefeito Evaneu de Simão deve enfrentar problemas. Em tese, Evaneu teria maioria, mas o parecido do Tribunal de Contas é pela desaprovação. A base na Câmara se articulou com o prefeito João Paulo, o que pode facilitar a discussão. Em Missão Velha, o ex-prefeito de Feitosa também deve ter as contas apreciadas nos próximos dias. No caso de Diego, há dificuldade para aprovação. o parecer do TSE é pela desaprovação. Além de Diego ser pré-candidato a prefeito, a expectativa é que a base do prefeito, doutor Lourinho, vote com o relatório do TSE. Ou seja, pela desaprovação, o Evaneu de Diego precisa de dois terços dos votos para reverter a situação do TSE. A conta de Evaneu é de 2016 e de Diego é de 2017. As informações aí são do Madison Wagner, do blog do Madison Wagner, do jornalista Madison Wagner. A situação de Evaneu é mais... É mais fácil porque tem o seu principal aliado prefeito, João Paulo, como o seu aliado e pode até reverter. Agora, a situação de Diego que é pré-candidato a prefeito... Isso é missão velha? É missão velha, e a prefeitosa é mais complicado. Precisam de dois terços. até porque o doutor Lourinho é adversário dele, até porque, assim que eles forem eleitos, o Lourinho partiu, não é? É verdade. Olha, qualquer cidadão ou cidadã tem o direito de ser candidato e puderá ser eleito. Agora, é como nós falamos antes, é a responsabilidade grande para não acontecer... Isso é por um secretário, um secretário também tem que ter muito cuidado quando está na sua pasta, porque escuta muito o caso, fulano não é candidato, que foi secretário, e aí se exigem, tem muito cuidado, empresta também, não tem conta. É verdade. Olha, após a atuação do Ministério Público, três cidades do Ceará vão reduzir o número de vereadores a partir das eleições deste ano. A atuação do Ministério Público do Estado do Ceará resultou na redução do número de vereadores a partir das eleições deste ano em três municípios cearense, Carap, Aracati e Maranguape. A diminuição do quantitativo de parlamentares nas câmaras dessas cidades atende à Constituição Federal, que exige que o número de vereadores seja proporcional à população dos municípios. Após recomendações e ações de civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Ceará, a Carap, que conta atualmente com 11 vereadores, deverá ter nove membros no mandato eletivo 2025-2028. Aracati também vai reduzir o número de parlamentares de 16 para 15, Maranguape de 19 para 17. Eita, rapaz, o negócio lá pegou, viu? Nessas cidades aí onde vai ter que diminuir, né? Diminuir aí a proporção aqui, acho que a proporção maior aqui foi no município de acarar, porque de 11 para 9, né? É. Acho que foi quase todas, porque foi 2, né? Diminuiu 2 vagas cada uma aqui, então, mas é ruim, né? Para quem pretende lá. Quem já vem acostumado, né? É, é ruim, não é bom não. Pois é, então, vamos ter que... Mas é isso, é aquilo, né, rapaz, aquele censo lá do IBGE aí empatou, né? Pesado, exatamente. Vamos trazer aqui mais informações no nosso jornal Ponto de Vista, mandar um parabéns aqui para o nosso grande amigo Bill, hoje é o aniversário de Jonathan Souza. Jonathan Souza. Pois é, o Bill, né? O cara que fez a paz, o cara participou ali da Paixão de Cristo, sempre atuando ali por trás, né, do, podemos dizer, dos holofotes, os bastidores ali da Paixão de Cristo. Alô, Jonathan, feliz aniversário, parabéns, cara. O filho do Mauro Souza, professor Mauro. Professor Mauro, o teacher. É o teacher, pois é, um abraço aí para a Jonathan Souza, parabéns. Hoje é também o aniversário do secretário Genaldo Moreira. É, aniversário do Genaldo Moreira também. Genaldo. É hoje, Genaldo. Um abraço aí para você, felicidades, muitos anos de vida. Um abraço aí para você aí, o Genaldo Moreira, aniversariando hoje, está ficando mais novo. É, nos cada dia que vai passando, a gente vai ficando mais novo. Vamos trazer aqui. mais novo aqui, mais novo, mesmo é Luiz. É, aqui Luiz só tem 200 anos. Só. Pois é, vamos trazer aqui mais informação. Quem gosta de fazer uma fez, você gosta de Luiz? Não. Agora na Mega Sena, não? Não. Mas não. seis dezenas do concurso 2.707 da Mega Sena foram sorteados nesta terça-feira. Pois é, e aí foi acumulado no espaço da sorte em São Paulo. E aí as dezenas foram 07, 09, 11, 39, 54, 57. O prêmio principal acumulou e vai a 13 milhões. O sorteio do concurso 2.708 será realizado nesta quinta-feira. Aqui ainda teve 43 apostas ganhadoras, cada uma vai pagar 47 mil e 89 reais e 89 e 69 centavos. Já a quadra registrou 3 mil 3 mil 349 apostas vencedoras. Os acertadores vão receber individualmente o prêmio de 863 reais e 73 centavos. As apostas para o próximo sorteio poderão ser feitas até às 19 horas de amanhã ou seja, de hoje nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com seis números marcados custa 5 reais. Então, está em 13 milhões de reais. Cuida para você conseguir ganhar esse valor enorme de 13 milhões de reais. Está acumulado, acumulado na Mega Sena 13 milhões de reais. Vamos trazer mais informações aí no nosso jornal Ponto de Vista da Ação da TRFM. Ok, olha, um homem foi denunciado por tentativa de feminicídio e transfobia no Ceará. Um homem foi denunciado por tentativa de feminicídio contra a própria tia e a prima do município de Sobral. Segundo a informação do Ministério Público do Ceará, as mulheres foram esfaqueadas ao tentar defender outra mulher que também era familiar. ele teria agredido a vítima por não aceitar o fato de que ela fosse travesti. Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado atacou a prima trans durante uma confraternização da família e, ao tentar defender a filha das agressões à mãe da vítima, a tia do suspeito foi esfaqueada no pescoço. A irmã da mulher trans também foi ferida à faca. Então, violência contra também a mulher e também contra a questão da transfobia. Olha, o senador Ciri Gomes se manifestou sobre a validação da desfiliação da parte da bancada do PDT na Assembleia Legislativa sem prejuízo aos mandatos julgado na quarta-feira. Pois é, na quarta-feira no Tribunal Regional Eleitoral. Mais uma vez, a justiça foi feita. Espero que possamos seguir em frente cada partido defendendo suas ideias e as propostas de forma democrática como deve ser. Da minha parte, quero contribuir para o fortalecimento do PSB e continuar focando naquilo que é o mais importante, o melhor para o Ceará e para todos os cearenses. Os membros do TRE, por nome de idade, decidiram pela procedência da ação que pretendia justificar as desfiliações de 14 agremiados, dentre os quais 12 deputados estaduais cearenses e autores do pedido do PDT, garantindo-se a continuidade do exercício do mandato parlamentar. A Corte reconheceu que os parlamentares sofreram grave discriminação política e pessoal desde as eleições de 2022. O entendimento foi divergente em parte do relatório do Rogério Feitosa Carvalho Mota, que acolheu os dois pedidos do deputado na íntegra e afaixou um deles. Os autores dos pedidos enumeram três motivos para justificar a desfiliação do PDT. A existência de cartela não é expedida pelo diretor estadual, a grave discriminação política e parcial, pessoal, mudança substancial do programa partidário. Foram beneficiados com a validação dos deputados Xim Gomes, Suplente, Antônio Granja, Bruno Pedrosa, Guilherme Marques, Guilherme Landim, Elayne Coelho, Salmito Filho, Jeová Mota, Lia Gomes, Marcos Sobreira, Oriel Nunes e Osmar Baquito, Romeu Aldigueri e Sérgio Aguiar. Eita, fez a festa aí, o PSB. Foi. Samuel, trazendo aí o tanto de deputado. Rapaz, pense no prejuízo, viu, Luiz, para um partido perder de uma só vez 14, 12 deputados, aliás. Pois é. Impacta muito aí, até mesmo naquele bolo do dinheiro publicitário do partido. Sim. Olha, o 24 de abril é a data que foi aprovada pela Assembleia Legislativa para a convocação de dirigentes da Enel para oitiva da CPI. A comissão parlamentar de inquérito da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta quarta-feira, a convocação de dirigentes da Enel para darem resposta e prestarem esclarecimento sobre os serviços realizados pela empresa no Estado. O dia 24 de abril é a data prevista para oitiva. Conforme o presidente da CPI, o deputado Fernando Santana, do PT, o requerimento aprovado para a convocação foi do deputado Guilherme Sampaio, do PT. Já, segundo aqui Santana, em suas redes sociais, a empresa tem desrespeitado o povo cearense com a prestação de um péssimo serviço de acordo com o parlamentar. O objetivo é levar à Assembleia Legislativa na ocasião à diretora Geralda Enel, que é a Márcia Sandra Vieira, além dos demais diretores representantes da companhia. Segundo o PTista, eles serão ouvidos para responderem sobre os questionamentos que os integrantes da comissão farão em nome do povo do Ceará. Pois é, são 12 horas e 50 minutos. E ontem, Rafael César, por falar na Enel, o centro da cidade ficou sem energia. ontem à tarde. Samuel Aenel está de parabéns pelo tamanho de bater o recorde de tanta reclamação no Ceará. Ontem faltou energia que também, foi Luiz? Sim. Pois é, rapaz. Faltou energia que também. É desse jeito, rapaz. Eu sei que dia 7 chega, os cheques e os empregos pagados. Não, aí não tem jeito. Pois é, sem dúvida. Você que está ouvindo aí o Jornal Ponto de Vista, aqui a gente sofre, não é, Samuel? Rapaz, eu fiquei aqui falando sozinho, sexta-feira. Pois é, do nada, a rádio Falta Energia constantemente está aqui nesse trecho e eu espero que haja uma solução pós essa CPI. Porque lá em São Paulo ela está na corda bamba. A doutora Marcia aí, que é diretora, vai ter muito o que explicar na Assembleia, nessa convocação, se ela for. Eu acho que também vai ficar do mesmo jeito. Pois é, vamos... Obrigadinho na hora. Tudo rosado. Pois é, sem dúvida. E aí, Samuel e Luiz Alves, e ouvintes, Jornal Ponto de Vista, na Sonda TRFM, você que nos acompanha, a gente quer mandar aqui aproveitar e mandar um alô especial para a minha grande amiga Neta. Ah, vai mandar um abração para a Neta, Neta disse, ô, você não mandou um alô para a gente, um abraço aí para a Neta. Alô, Deda. Alô, Neta, Deda também, Lina, já arrumou a namorada, Samuel? Ah, já sim. Já? Ixi, Maria. Chamando alô também para a Dida, né? Dida é o quê? Flamenguixo ou é Vascaína? É, é flamenguixo, sim. Mandar um abração aqui para a Sandiele, Alô Sandiele, Cícero Fernandes e Luciana também está acompanhando aí, um abraço. Andar um alô para a nossa amiga Lucia aqui no Rosário. Lucia. Joquinha tem 180 rádios, já aumentou. mais sumido da face da terra. Alô, Joquinha. Cadê você, Joquinha? Um abraço aí para Joquinha. Vamos trazer aí detalhes, informações, Samuel, e ouvintes do Jornal Ponto de Vista. Vamos trazer mais informações aqui no nosso Jornal Ponto de Vista. Vamos aqui, como eu falei, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que julga a partir, portanto, de hoje, quinta-feira, uma ação que pede a cassação do senador Jorge Self do PL de Santa Catarina por abuso de poder econômico. A coligação Bora Trabalhar, autora do pedido, diz que o empresário Luciano Hang doou recurso à campanha do bolsonarista sem a respectiva declaração de valores na prestação de conta à justiça eleitoral. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da ação e o senador nega a irregularidade. O senador é empresário, que é o senador Jorge Self, ele que pesca, da pesca industrial e pertence ao núcleo duro do bolsonarismo e atacou o governo e atuou no governo Jair Bolsonaro como secretário nacional de pesca e agricultura em 2022. Ele se elegeu senador por Santa Catarina e, se condenado, o parlamentar perderá o mandato e ficará oito anos inelegível. Pois é, doze horas e cinquenta. Mas eu vou dizer uma coisa, a justiça eleitoral está pegando... Rapaz, tem que ser assim mesmo. Não está dando brecha, não. Já que é o mandato de oito anos, ele perdendo e fica oito inelegível. Fica oito também, não é, Luiz? É. Proporcional. Fica oito, fica oito, fica oito. Mas tem que ser desse jeito mesmo. Rapaz, assim, viu? Geralmente, eu vi após a presidência do Alexandre de Moraes, a justiça eleitoral endureceu duramente, claro, tudo dentro daquele que realmente é para ser. Tem que ser dessa forma mesmo. Se você, olha, se você não tem que dar brecha, se realmente cometeu o crime eleitoral, tem que ser punido mesmo e tem que ficar inelegível praticamente por oito anos, embora eu ache pouco. Pois é, vamos trazer aqui mais informações no nosso jornal Ponto de Vista. Eles queriam, era diminuir mais isso aí? Não, é pouco. Porque quem comete, quem tem que pagar. É verdade. Tem que pagar. Pois é, vamos trazer aqui mais informações no nosso jornal Ponto de Vista, da Sonda TRFM. Nós vamos trazer aqui no nosso tradicional as informações regionais e também, Samuel e ouvintes, olha só, após a vitória com a manutenção da alíquota previdenciária de 8% sobre a folha de salarial das cidades brasileiras com até 156 mil habitados, os prefeitos estão de olho na tramitação do projeto de lei que recria os danos pessoais por veículos automotores terrestres, o DPVAT. Vocês lembram? O projeto é uma das prioridades do governo e deve ser votado ao longo do mês de abril na Câmara. As projeções apontam que o novo DPVAT deve movimentar anualmente 3,5 bilhões. A maior parte da verba é destinada ao SUS, Samuel e ouvintes. Pois é, cobrado pelos prefeitos, deputados federais preparam emendas ao projeto da lei que recria o DPVAT para destinar uma fatia dos recursos da arrecadação do seguro para os municípios. As pressões são no sentido de que 40% da verba seja destinada aos cofres das prefeituras. Será que eles vão conseguir? Mais recursos para as prefeituras. Agora, eu só acho interessante que o transporte terrestre tem esse tipo de imposto. E os aéreos? Pois é. Eu nunca ouvi falar. Tu já, Luiz? Não. Eu nunca ouvi falar que os aéreos tinham um determinado IPVA disso aí. Que não é o IPVA, mas tem que ser... O IPVA ali perdeu a vida e pronto. O IPVA no nome devemos falar, porque a gente sabe que é outra sigla, porque é o transporte aéreo, que esse IPVA é para o transporte terrestre. Quem não? Agora, não sei. Não sei por quê, porque esses daí ficam assim. Olha, o governo Eumano divulgou, portanto, na última terça-feira é que o pagamento da terceira parcela dos precatórios do FUNDEB, Fundo de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, será efetuado, portanto, hoje, quinta-feira, interiormente, programado para o dia primeiro deste mês, mais o respeito foi adiado, questões técnicas e o valor a ser distribuído de mais de 629 milhões, com mais de 50 mil professores beneficiados. Em meio à greve dos professores, tem isso aí, não é? É, ninguém entende. Essa questão dos precatórios que o governo do Estado está para pagar nessa terceira parcela. Pois é, vamos trazer aqui mais informações do nosso jornal Ponto de Vista, da Sondater FM, vamos continuar aqui falando, aqui, trazendo algumas informações, ainda, vendo aqui a cidade do Crato também se recuperando das chuvas, e também, nas chuvas ali na região ali de Crajubá foi pesada, Aliás, na região do Cariri em si, né? Principalmente Farias Brito, né? Farias Brito aí sofreu também, Samuel e ouvintes muito com a chuva por conta do rio, né? E você que está ouvindo o jornal Ponto de Vista, onde tem esses rios açudes, grandes, eles correm o risco, como ocorreu em 2013, em Milagres, tem aquele, além de Telquid, o saudoso Telquid, ele, esse rio, transbordou e invadiu as casas, levando calçamento, e foi um desastre naquela época, e nós sentimos aí o peso que é ter um rio que joga a água para dentro da cidade, né? Então, vamos trazer aqui mais informações no nosso jornal Ponto de Vista, esperamos aí que a quadra chuvosa que está ainda em andamento, termina o mês que vem, possa ser mais tranquilo. Vamos aqui trazer mais informações no nosso jornal Ponto de Vista da ação da TRFM, sempre aqui a gente trazendo as notícias da região do Cariri. vamos, você que está ouvindo, dar uma passeada aqui na região do Cariri novamente, saber como é que está aí a região do Cariri em si, o Cariri que é destaque também, foi destaque no Fantástico, aliás, na Globo, fizeram uma reportagem aí bacana sobre a nossa região do Cariri, sobre a cultura, muito bom a valorização que Samuel e ouvintes do Jornal Ponto de Vista estão tendo aí a nossa região do Cariri. Vamos falar aqui de um evento grandíssimo que é as vendas, Samuel, do ingresso para a Espocrato, já começa agora em 14 de abril, você vê, o evento é já para o meio do ano, mas... Julho, né? É para julho. A venda de ingresso para a Espocrato deste ano de 2024 começa a partir do próximo dia 14 de abril, de forma online, a partir das 14 horas no dia 15 de abril, nas Bilheterias Físicas em Juazeiro do Norte, e Crato, a partir das 10 horas. Este ano, o lançamento com a divulgação de toda a programação acontece no dia 12, na Larga Pintada Buffet, no dia às 18 horas, será aberta ao público. A área dos shows também guarda a grande novidade que é o espaço totalmente aberto ao público de forma gratuita. Pois é, um grande... Samuel, é um grande espetáculo também de shows, que é a Espocrato, que deve, aí, Samuel e ouvintes, sem dúvida, trazer muitas, muitas, muitas pessoas mesmo para a região do Cariri. Nesta sexta-feira, amanhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará às 11 horas o município de Iguatu para participar de um evento da assinatura da Hora de Serviço do Ramal do Salgado. O evento será realizado no acampamento da Três Nordestinos localizado no distrito de Suassuna, não, Suassuruna, Suassaruna, onde o presidente poderá visitar as obras em andamento da ferrovia. Então, o presidente Lula vai estar amanhã em Iguatu e estão preparando aqui toda a estrutura para receber o presidente Lula vai estar aqui no Cariri. Mais uma vez, eita Lula que gosta do Cariri, viu, Samuel? Não é aqui, Lula, compra um apartamento. Pois é. A terra dele é bem vizinha aqui, Caeté. É, Caeté, a cidade. Tem também a cidade de Exu, Pernambuco, do grande Luiz Gonzaga, que também diz que é um cearense também. Na sombra do Juazeiro. Na sombra do Juazeiro, pois é. Uma da tarde, dois minutos. Olha que matéria essa daqui. Um padre foi preso em Fortaleza, suspeito de estupro e se valeu da ingenuidade e da fé da vítima. É o que diz o Ministério Público. Olha, o padre Alexandre Paceoli foi preso nessa quarta-feira em Fortaleza por importunação sexual e estupro e vulnerável. O crime, conforme denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi cometido contra a mulher em agosto de 2022 e janeiro de 2023 em Nova Fiburgo e também no Rio. que, conforme o Ministério Público, o suspeito é líder religioso e muito carismático, conhecido e influente. Ele foi apresentador de um programa de televisão da TV Canção Nova, incluindo um programa dedicado às mulheres, denominado Mulheres de Fé nas redes sociais. Ele alcança mais de 200 mil seguidores. Ele também foi reitor da Igreja da PUC, responsável pela Igreja de São José. Ainda, segundo a denúncia, a Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu diversas notícias de abusos cometidos pelo padre. A justiça aceitou o mandato de prisão preventivo contra o religioso e o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi preso na casa do pai dele em Fortaleza, aqui na capital do Ceará. Pois é. Vamos trazer mais informações aqui no nosso jornal Ponto de Vista da Ação da Terra FM e nós queremos trazer aqui mais informações ao nosso... Você que está ouvindo o jornal Ponto de Vista da Ação da Terra FM. Nós vamos trazer aqui, Samuel, ainda na área policial na região do Cariri, saber como é que está as informações no nosso jornal Ponto de Vista da área policial no Cariri, que o Cariri também sempre tem aí as suas... os seus grandes índices de violência. E, infelizmente, Samuel e ouvintes, a gente vai trazer aqui essas informações. Olha, o Márcio teve 18 homicídios em Juazeiro, Juazeiro do Norte, com 18 homicídios em oito bairros e duas localidades rurais. O mês de Márcio teve 14 assassinatos a mais que em janeiro, ou 350% de acréscimo. Já na comparação com o Márcio de 2013, foram sete a mais ou 61% superior aos 11 homicídios. Assim, são quatro homicídios em janeiro, seis em fevereiro e 18 no mês passado. Segundo o levantamento feito pela Agência Miséria, em março, os bairros onde houve o registro de homicídios foram o João Cabral. Cinco homicídios, ou uma participação de 23%, 27% desse total do mês. Além do Triângulo, Frei Damião e Timbaúbas, com os dois cada. E os demais, no Campo Alegre, Pio 12, Pedrinhas, Pirajá e Sítios, Chumbadas e Gavião. Com isso, no acumulado do ano, o bairro João Cabral se tornou o mais violento, com seis homicídios de um total de 28% ou 21% de matanças de Juazeiro do Norte. Ali em Juazeiro, cidade grande, não é, Samuel? Tem um número grande de habitantes, Luiz? E tem, quando tem um número grande de habitantes, também, isso acarreta em outras situações. Você que está ouvindo aí o jornal, ponto de vista da ação da TRFM, nessas violências, nos grandes índices de violência. Olha só, mais três casos de crime contra a lei Maria da Penha foi registrada na região do Cariri. Por volta das 23 horas desta terça-feira, no bairro Novo Mauriti, um menor de 16 anos lesionou com um golpe de tesoura nas costas sua ex-companheira de 15 anos. Ela foi socorrida por populares ao hospital local, enquanto o acusado fugiu por um matagal próximo, não sendo encontrado nas diligências feitas pelos cabos Rodrigues, Cavalcante e soldado Clara Teles. Dias antes, porém, na rua Durval Soares, no centro de Vaz e Alegre, o credialista Jonas, Costa de Oliveira, tentou esganar sua ex-companheira Iris Lede Costa Cabral, de 26 anos, e ainda desacatou os policiais militares que o prenderam. O mesmo negou ter batido na ex, dizendo que apenas se defendeu dela. Na audiência do custódio, ele foi posto em liberdade mediante normas cautelares e a justiça concedeu a ela uma medida protetiva. Na rua Mestre Dudé, de Luna, conjunto Minha Casa Minha Vida, em Crata, a polícia prendeu Francisco Eldon dos Santos de 46 anos, residente na Travessa Caririassu, no bairro Seminário. Ele estava ameaçando de morte a sua companheira, Maria Jusceline Barreto da Silva dos Santos, de 41 anos. O mesmo apresentava sinais de ter ingerido bebidas alcoólicas e foi levado à delegacia, mas a mulher desistiu de representar contra o Eldon. Está aí o perigo. É como se diz onde está o perigo. Quando você tira uma pessoa ameaça, claro que o casal conhece o outro, mas quando você vê uma pessoa que o ameaça, vira casa de polícia, e lá você pega e tira o boletim, começo para dar mais situações complicadas lá na frente. São 13 horas e 18 minutos. Vamos trazer o Luiz Alves, o Luiz Didita. Boa tarde, Rafael, Samuel, Ala Mendonça, Maria da Luz, Negão, Joquinha, pessoal de Abaís, todos vocês. Vamos começar aqui com a religião. Pergunte quais são as festas que tem no mês de maio aqui na paróquia de Nossa Senhora dos Milagres, se tem uma festa grande incluindo a coroação de Nossa Senhora dos Milagres. Não, tem a coroação que é comum em todas as paróquias, todas as igrejas, todas as capelas, mas a festa mesmo grande que nós temos é a festa padroeira que é de Nossa Senhora dos Milagres, mas o mês de maio também é dedicada a todas as marias, as mamães, e também o mês de maio é dedicado ao mês da noiva, mas a festa da religião aqui mesmo, a festa grande de muita atração é a festa padroeira que é no dia 15 de agosto. Agora nós vamos para cá. Me perguntaram sobre a exposição do Crato, se eu tenho conhecimento quando foi criada. A exposição do Crato foi criada em 1905, quando o prefeito do Crato era o prefeito do Crato, era o... Agora cadê o prefeito do Crato? Não, esqueci aqui o nome do prefeito, mas foi criado em 1905, está certo? Na época, o Crato era muito pequeno e aí o prefeito do Crato, que eu não estou levando o nome dele agora, criou a exposição em 1905, por causa de ano, rapaz, por causa de ano. Então, vamos aqui mais. Aí, eu hoje falei com a equipe de vaqueiro e ele disse, lá vai o vereador, o filho de Ivan. Ele disse, cadê o vereador filho de Ivan, que é um grande incentivador, só fala em vaquejado e tem agora o parque nada, tem razão, tem agora o parque de vaquejado nada, nós já estamos entrando em abril, vem mais, vem junho, julho, já é o clima, é o quarto da festa. E cadê o parque de vaquejada? Até agora, ninguém se fala nada. Mas, Luiz, só faz justiça, porque... Eu estou só falando... Só fazendo justiça, porque, inclusive, um dia desse, o Ariel, inclusive, nós noticiamos aqui, você não estava na edição, e ele trouxe aí a novidade nas redes sociais que está preparando. Houve uma paralisação por conta das chuvas e aí a prefeitura foi fazer o escoamento, porque o esgoto estava da cidade e estava caindo lá dentro do parque, onde vai ser o local. E aí a máquina estava sendo preparada para fazer o parque. Eu acho que depois dessa quadra chuvosa aí vai começar. Inclusive, ele postou nas redes sociais o vídeo lá, a máquina trabalhando para depois construir. O que eu expliquei, eu expliquei para ele logo, porque está no perito o outro. O parque de vaquejada é ali ao lado, paralelo ao parque da festa, tem muito ali, muitas coisas para fazer, está encharcado os terrenos e é preciso que a gente tenha paciência, porque é uma coisa que está programada, porque faz tempo que não tem vaquejada de milagre, que não tem o seu parque da festa, mas logo, logo, ele disse, não, mas só fala em eleição. Não, a tendência é essa mesmo, mas tem um calmo que vai ser. E aqui eu quero defender aqui todas as emissoras de rádio, principalmente nós, que é situado aqui nos estudos. Dizendo que a raiva da terra babava muito, e não trazia as notícias corretas, se tem alguma coisa errada, não fala. E eu disse a ele que não justifica o que você está falando, porque aqui ninguém baba, nem Manei, nem Zabé. Aí ele disse, não, mas a polícia só fala no lado dele. Não, não tem lado, quem tem lado é pedra. E eu estou... Eu estou aqui falando em nome aqui da rádio, porque eu trabalho lá, mas a rádio não baba ninguém. Nós estamos... Nem Manei, nem Zabé. Nem Manei e Zabé. E outra coisa, a rádio é situada aqui no Instituto do Rosário, o Rosário ganhou muito, ganhou muito, aí foi um ano que me ajudou, viu? O Rosário ganhou muito, porque o Rosário aumentou muito, o Rosário já tem fábrica, já tem indústria, o Rosário já está grande, a população agora é maior, e nós temos aqui posto de gasolina, nós temos um emissor de rádio que é um grande trabalho. E outra coisa... Hoje nós começamos o jornal falando aqui, Luiz, da problemática da iluminação ali, nós já começamos. E outra coisa, quando no cenário político aqui, em Milagres, quando tem uma notícia de que ninguém é omisso, a gente traz a notícia de ver que um é para outro, inclusive nós tivemos um programa lá, você ouviu? Não, não ouviu, mas eu escuto. Nós tivemos aí, na eleição que passou, nós tivemos um programa aqui de rádio, todos os vereadores que teve acesso, inclusive era Osman, todos os vereadores que teve acesso, um programa muito bom, um programa que ajusta a justiça. Primeiro, para o programa ser exibido, teve a vota da justiça, todos os vereadores, aqueles que não quiseram, virem que não quiseram, mas a raiva da terra não baba ninguém, a raiva da terra traz aqui, no cenário político, não tem lado. Quando é uma notícia correta, de um lado para o outro, nós estamos prontos para informar. É o cabo de sódio, foi o que tu ganhou, tu não escuta nada, mas é assim mesmo. Nem manda e nem saber. Ninguém está aqui para babar político, nós estamos aqui para fazer o programa de acordo com o que é, de acordo com o que, se for dentro da justiça, a justiça dá o aval. Luiz ali baixou um cabaculado, foi assim. Foi, rapaz. As cabas do Rosário, eles são escrotos, não é? São escrotos. São. Um abraço aí para... É isso mesmo. Pois é. Vamos continuar aqui com mais informações. Obrigada pelo feedback. Valeu, Luiz. É excesso mesmo, para eu também não escuto o rádio, eu não escuto mesmo, mas a gente é irmã. Mas é, é assim mesmo. Vamos trazer mais informações aqui no nosso jornal Ponto de Vista, 13 horas e 14 minutos. Rapaz, eu tenho uma notícia boa aqui para a Ivante do Rio. É o que é. O eclipse total solar, Ivante do Rio, dia 8, só que, infelizmente, o Brasil não vai poder observar, né? Ah, que perninho. Pois é, então será no dia 8 de abril. O eclipse, então, olha, Estados Unidos, México e Canadá serão os países que terão a chance de acompanhar o eclipse solar total ou parcial, portanto, na segunda-feira, dia 8. No Brasil, porém, o fenômeno não será visível. O tema esteve aqui entre os assuntos, né? E que o fenômeno ocorre quando a Lua fica posicionada entre o Sol e a Terra. A Lua bloqueia toda a luz do Sol, impedindo a luz e atingir alguns pontos do planeta. Então, o eclipse solar total acontece quando a Lua bloqueia todos os raios solares, transformando por um período de dia em noite. E só lembrando que, embora o fenômeno não seja visível para ser observado aqui no Brasil, é possível acompanhar ao vivo pelo canal do YouTube da NASA. Pois é, da NASA. levantou o Rodríguez, manda um abração aqui para o Rafael Caldas, agora é ciclista, né? Só é malhando aqui, andando de bicicleta para cima e para baixo. Cadê Rafael Caldas? Para a gente mandar aquele abraço aí para o grande Rafael Caldas, aí da Livre FM. Um abraço aí, Caldas. Obrigado pelo carinho também da audiência. Vamos trazer mais informações do nosso jornal Ponto de Vista da ação da Terra FM. Nós vamos aqui trazer detalhes e informações do nosso jornal Ponto de Vista. Olha, mandar um abraço aqui, Samuel e ouvintes do jornal Ponto de Vista, para o pessoal que está acompanhando através das redes sociais. Rapaz, eu estava vendo aqui um homem de 48 anos. Sabe o que o cara fez, Samuel? Isso em São Paulo, após se irritar com o atendimento, ele jogou escorpiões vivos em funcionários de um centro de saúde em São Paulo. Você acredita? Pois é, um homem de 48 anos jogou escorpião em recepcionista de uma unidade de saúde de São Antônio em São Paulo, após se irritar com o atendimento na última segunda-feira. A cena foi flagrada por câmeras de segurança que mostraram o homem caminhando até o balcão do atendimento e jogando os animais que estavam vivos nas mulheres. Ninguém se feriu e o caso inusitário foi registrado como perigo para a vida, a saúde ou outro na delegacia policial de São Antônio, lá na cidade de São Paulo. O caso segue em investigação. Que coisa, rapaz! Você ficou com raiva e pega os escorpiões. Pensa em uma vingança besta. Isso aí não é coisa de se vingar, Samuel. Olha, está chegando aí o Campeonato Milagrense de Futebol. No dia 13 de abril, começa aí às 18h45, o grande Campeonato Milagrense de Futebol. Vai ter aí o CRB e o Alve Verde abrindo a partida oficial na terça-feira, às 4h, às 4h, aliás, às 18h45, na terça-feira, dia 16, vai ter, Samuel, também jogo, Tabocas e Palmeiras do Feijão, às 18h45. Às 20h45, União da Carnaúba e Palmeiras da Arara. Só parece com... No cenário, só parece com um tique de vilânia, não é, Samuel? Sim, é verdade. Falando dos clubes aí, também um abraço para os meninos do Rádio Cash, também esportivo, que estão aí fazendo um brilhante trabalho com o programa esportivo. E a gente manda um abraço aí para eles que estão aí sempre também detalhando as informações do campeonato Milagrense. E a tabela, começou aí o jogaço, vai ter mais jogos, Samuel e ouvintes, aqui na cidade de Milagres. E com certeza a gente vai trazer detalhes do campeonato, deixar aí a turma bem informada sobre o campeonato Milagrense de futebol. Alô, Lucas Santos, está doidinho para narrar, chega a boca e está... Para suar gol na rede. Pois é, para gritar o gol. Um abraço aí para o Lucas Santos, jornalista, professor, diretor, homem é historiador, homem é tudo. Cantor. Cantor também, cantor nas horas vagas. Jornalista. Pois é. Eita, menino, parece que tem um novo... E ele também estava dando um soprozinho nos Bombardinho, era o Bombardinho. Ele também... Da banda de música. Será que esse ano ele consegue esse meu ato? Bom, Rafael César, o Dia do Nordeste trouxe um documentário, ele está fazendo um documentário sobre o Cariri, na página do Ponto Poder. O Cariri foi cogitado para a luta armada contra a ditadura e serviu de refúgio a perseguidos políticos. Bacana a matéria aqui, viu, do diário, que diz o seguinte, no coração do Nordeste, define-se o professor e historiador Ayrton de Farias ao falar sobre a localização do Cariri cearense. A região ao sul do Ceará faz fronteira com outros três estados, Pernambuco, Paraíba e Piauí. No sopé da Chapada do Araripa, a região possui ainda água em abundância, um diferencial em meio ao sertão nordestino. Esses fatores foram importantes para que o Cariri fosse uma das regiões cogitadas para desenvolver a luta armada em combate à ditadura cívico-militar instaurada no Brasil em 1964. A escolha foi feita por um movimento da esquerda brasileira influenciada pelos modelos cubanos-chineses da devolução comunista. Esses revolucionários vinculados à luta armada imaginavam que a revolução ia começar no campo. Isso é uma coisa muito forte desses grupos revolucionários. Ia também para o campo, instalava grupos de treinamentos para depois, então, fazer um ataque final ao regime que explicou Ayrton Farias. Olha aí, rapaz, que documentário legal. Então, ele disse que a intenção era de implementar um foco de guerrilheiros no Cariri. nunca foi efetivada, mas as cidades da região cearense acabam servindo de refúgio à rota de fuga para muitos militares perseguidos pelo regime militar. E, além de terem servidos por vezes, de resguardar também para aqueles que desenvolveram na guerrilha do Araguaia. Pois é, vamos aqui trazer as últimas informações. São 13 horas e 21 minutos. Tanta hora passa ligeira, não é, Luiz? É, Luiz, é a chuva. É a chuva. Você disse nesse estudo, Luiz, aquela hora que não é nem... Sim. O Carvalho disse, é, Luiz, cadê a estrada? Cadê a estrada? Tu não está pisado em cima, está pisado pela chuva. É a chuva. É a chuva. Você falou aí na chuva, mas quem sabe vai ter dia que não vai ter nem jogo aí, viu? É, rapaz. Vamos lá no estado por causa da chuva. Mas se você perguntar pela chuva, inclusive aqui a informação do Instituto Nacional de Meteorologia é que disse que nesta quinta-feira o dia encoberto em todo o Ceará, em todas as regiões de Jaguaribes, centro-sul do cearense, não há previsão de chuva, mas o noroeste cearense, há possibilidade de chuvas isoladas nas demais regiões do estado, pancada de chuva e acompanhada por trovoadas isoladas. Durante a tarde e a noite, pancada de chuva e trovoadas atinge todo o estado. Segundo aqui, o IMET alerta para perigo de chuvas fortes, ventos intensos no Ceará, atingidos no município como Meruoca, Russas e Santa Quitéria. A temperatura em mínimo fica em 22 graus Celsius em Brejo Santo, a máxima prevista para 35 em Ipu, a umidade relativa do ar varia entre 65 e 95. Essas informações são do IMET. Hoje, quinta-feira, dia 4, a previsão do tempo para milagres é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. 90% de probabilidade de chover aqui na cidade de Milagres. A temperatura mínima chegou a 22 e a máxima a 31. Pode chover 25 milímetros de chuva. E, Samuel, e ouvintes, o vento chega a 7 km por hora, o sol vai se pôr às 17 horas e 38 minutos, a lua hoje é miguante. Mas estou vendo aqui, o site está apontando, realmente, Samuel, chuva nesta quinta-feira e nós estamos vendo aqui também que pode chover com probabilidade de chover até a partir de 2 horas da tarde aqui. Vendo aqui 60% de começar a chover, esperar, se vai chover mesmo. Em chover, 60% às 2 horas, 3 horas e 50% às 4 horas da tarde. Vamos ter previsão de chuva para hoje, amanhã e sábado. são previsão de chuva, amanhã a gente detalha de sexta-feira e de sábado e do domingo, tá bom, gente? No Jornal Ponto de Vista da Ação da TRFM. Vamos encerrando aqui o nosso jornal e voltando, se Deus quiser, amanhã no nosso Jornal Ponto de Vista. Ok? Boa tarde, até amanhã. CYS 783.